Por aqui o Agricultura BR segue agora, traz mais um entendimento a respeito do tabelamento de fretes. Hoje mais cedo eu conversava com algumas pessoas, especialistas, que trabalham principalmente com a exportação e falava de milho principalmente. Por que o milho? Porque o milho tem um valor menor. Tendo um valor menor, os custos de transporte são muito mais sensíveis, a logística sobre ele é muito mais sensível. E é disso que eu estou falando. Sabe o que está acontecendo? Tem sido fechado negócios abaixo do valor da tabela. É isso mesmo. Pequenos exportadores, pequenos vendedores estão fazendo isso e com essa sequência fica abaixo do preço da tabela, que é nociva ao mercado, como você vai ver agora no entendimento do representante da Abaguei. Nós somos absolutamente contra. Sempre nos posicionamos desse jeito e vamos continuar nos posicionando sempre. absolutamente contra o tabelamento de fretes. Quando essa conversa voltou no bojo da greve dos caminhoneiros, que já vem fazendo aí há quase alguns meses, a gente se posicionou assim e continuamos nos posicionando do mesmo jeito. A tabela de fretes fere o princípio da livre iniciativa. A gente tem uma economia de mercado como a nossa. Você começar a fazer tabelamento é absolutamente sensato, porque fere um princípio importante da livre iniciativa. A gente vem repetindo isso sempre que possível e a gente tem visto as consequências aí. Você tem visto consequências de movimentação de insumos. Por exemplo, fertilizantes é um deles, que está passando aí um problema danado de fazer os fertilizantes chegarem onde deveriam chegar. Já estava para chegar, porque nós vamos começar a safra daqui a algumas semanas. Tem um problema de movimentação de produto acabado, quer dizer, tem uma coisa em estoque que já era para ter saído, coisa que precisa entrar em estoque e não entra, porque não tem de pôr. Quer dizer, a gente está vivendo, eu diria, um momento extremamente difícil por causa dessa insensatez de fazer um tabelamento de fretes numa economia de mercado. Nós, a Dabag, continuamos com esse posicionamento absolutamente contra o tabelamento. Fizemos algumas movimentações, tanto no Legislativo, junto lá com a nossa Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, no Judiciário também. A gente, até durante um tempo, nós conseguimos operar com uma liminar que foi concedida pela Bague, desculpa, como dizer para a Bague, agora essa liminar está suspensa por decisão do Supremo. E estamos estudando aí outras medidas também no Judiciário. Vamos ver aí como é que vai se comportar o andamento do Judiciário e todas as ações que tem lá, para a gente, pelo menos, resguardar, não só o setor, mas os nossos associados em especial, para que a gente possa operar na normalidade, do jeito que está. Realmente está causando um monte de transtorno e eu, sinceramente, espero que isso tenha uma reversão, porque não vai funcionar. Está aí o mercado, o mercado está todo distorcido e a gente vai continuar sempre repetindo, do que não faz sentido fazer tabelamento nessa altura da economia que a gente vive no Brasil hoje. Você viu o Luiz Cronachoni, diretor executivo da Bague, ele falando um pouco a respeito desse tabelamento de fretes. A Bague tem um posicionamento muito claro de ser contrário. E essa definição do mercado está distorcido, talvez seja aquilo que melhor reflita o que vem acontecendo hoje no Brasil. Como eu disse, há fechamentos de frete com valores abaixo do mercado. Por que isso acontece? Porque os grandes vendedores, aqueles que contêm uma quantidade maior de grãos, não têm feito negócios porque o valor está muito alto e outros menores têm feito porque precisam. Assim como os transportadores, eles têm feito abaixo do preço de tabela, principalmente naquela questão do retorno, por conta de não estar trabalhando. Se ninguém estiver trabalhando, principalmente nas rodovias, obviamente que a situação ficou pior para os caminhoneiros com tabelamento de frete.